Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Sims da Vida Real. Se não sabem o que é que é esta série, aconselho-lhes ir a ver os primeiros episódios de toda a série Sims da Vida Real, em que basicamente eu e a BF comprámos uma casa, estamos a renová-la. E tipo é fun times, Sims da Vida Real, para quem é viciado ou é viciada de Sims como eu, este é um novo bocadinho à série de renovação da nossa casa. Hoje é o episódio 3. Estava baralhada em que episódio é que é? Estamos no 3. Este episódio mirou um bocadinho mais a sair versus o 2, portanto passou-se imenso tempo, porque eu sinto que esta é a parte um bocado mais lenta da obra. Estamos na fase de canos, buracos, fichas, tipo ligações de tomadas, eletricidade, cenas assim, ou seja, ainda não há tipo nada bonito e em termos de avanços parece que nada avança. E então passou um bocadinho de tempo, há alguns avanços só que eu acho que, para quem não percebe a cena, são avanços que para nós parecem mínimos. No entanto, nós, Behind the Sims, já fizemos aqui uns Behind the Sims e Behind the Sims. Gostaram? Estou trocadinho. Já fizemos alguns avanços engraçados, que foi, já comprámos um bocadinho das cenas e eu vou-vos mostrar mais ou menos. Em termos de avanços da casa, eu vou-vos mostrar que os avanços não são grandes. Então, o que é que nós escolhemos? Escolhemos onde pôr... Ah, eu não vos disse, entretanto, nós sim, o senhor me está a fazer das obras. By the way, quando esta obra toda acabar, eu vou-vos dizer o nome dele, a empresa e tudo, porque ele é... Não quero, tipo, ser já, ué, arrebentar os fiquetes antes da festa, mas se eu falar, ele tem sido incrível, ele tem nos dado sugestões maravilhosas. Ele deu uma sugestão muito fixe para termos aqui um bocado de privacidade na entrada, que é, eu já vos tinha dito que íamos fechar aqui a porta da cozinha, não é? Para termos acesso à cozinha só pela sala. E acabámos por aqui, de estar aqui, e depois é o que ele estava a dizer. Acabam por ter dois acessos à zona principal, lado a lado, um bocado párfos. Então, a sugestão que ele disse foi, que ele deu e que nós achámos pertinente, é para além de fechar esta, fechar esta também. Acabamos por ter aqui um género de um minhol de entrada, que é só este L aqui, pequenino, em que podemos encostar a esta parede, tipo, ou uma sapateira, ou tipo, uma zona de casacos, whatever. O espelho já vai ficar nesta parede que está aqui, deste lado. Mas, pronto, nós acabamos por ter aqui um cantinho com privacidade, em que até podemos pôr um banquinho para nos sentarmos a bolsa de parte. Não sei, isto depois a gente logo vê, mas, tipo, fica giro. Entretanto, entra-se para o resto da casa por aqui. Claro, isto vai-nos cortar um bocadinho a luz nesta zona toda, mas é só neste canto, porque depois isto, a partir daqui, entra a luz toda. Entretanto, entra para a luz toda, e então, essa foi outra decisão, entretanto, que tomámos, que acabei por não dizer para o vlog. O que é que fizemos mais de avanço? Ah, o que é que houve de avanço, especificamente, na casa nestes últimos... Não sei, eu acho que, quando vocês viram o vídeo, já passaram 10 dias, desde o primeiro episódio. Nós viemos cá, escolhemos os sítios para pôr, tipo, as tomadas elétricas, tipo, foram guedes, não vos vou dizer especificamente todos os sítios. Nós estamos a meter aqui os canos novos na casa de bem e na cozinha. Ou seja, na casa de bem conseguem ver que já me tem ali aqueles canos brancos, que ainda não estão ligados, não é, mas vai ser por aqui que passam. Já meteram aqui as coisas todas que têm que ser feitas, portanto, só vocês perceberam alguma coisa disto. Eu não percebo, só percebo duas casquilhas para dois lavatórios. O resto eu não sei, ok? Mas eles já estão a tratar dessas coisas todas, já estão aqui os canos brancos para substituir os canos velhos. Aqui vai ser uma ficha, aqui vai estar outra. Ali eu não sei o que é, mas vamos descobrir eventualmente. Aqui é isto. Na cozinha, na cozinha, aqui em cima temos também, nós vamos dizer teto falso, como o vestigadito, aqui em cima já temos, isto vai ficar obviamente tapado pelo teto falso, mas a ligar da cozinha à casa de bem os novos canos, digamos assim. Acho que eles ainda assim vão trocar estes, mas pronto, é mais. Estes já estão a ser substituídos. E aqui em cozinha temos também já avanços de canos. Temos ali tudo partido para se poder ter acesso, pelo que ele nos disse, para termos acesso aos canos que vão para a outra casa de bem, para se perceber o estado deles, ok? Que a partida não vai tomar. Temos também a preparação para os histórios elétricos, que nós não vamos pôr desta vez. Ou seja, nós não vamos pôr desta vez e não sabemos se vamos pôr, mas deixámos preparado porque se algum dia quisermos pôr os histórios elétricos, tinha que haver a ligação feita pela parede. E então, obviamente, se algum dia fizermos alguma adaptação para os histórios elétricos, seria este senhor que nos faria. E então ele já deixou preparado, porque é tipo, é literalmente, acho que pelo que ele nos explicou é passar um fio ao canto das janelas. Estão a ver este buraco todo que vem desde aqui, até cá em cima. Pronto, isto é a preparação para os histórios elétricos, mas não vamos pôr agora. Agora só vamos trocar, tipo, aquela fitinha dos histórios e pintar a caixa de branco. Mas só o dia quisermos pôr, vamos. Então estamos naquela de vale o investimento, não vale o investimento e depois já nos disseram que temos de ter a autorização do prédio porque muda a fachada, embora, por exemplo, no prédio aqui da frente, algumas janelas têm histórios elétricos, I don't know, olhem, tipo, nós eventualmente no sótão também vamos meter uma velux e vamos ter que falar ou o prédio vai fazer essa alteração, porque também é estruturado para o prédio em termos visuais e se calhar na sótão falamos dos histórios e percebemos se faz sentido para nós ou não, no mesmo termos de preços, I don't know, fica preparado caso algum dia queiramos pôr, se não quisermos, está lá a ficha e está desleada e whatever. Entretanto, nós, behind the scenes, já comprámos o chão da casa toda, já foi entregue, já comprámos as cerâmicas para a casa de banho, que também já foram entregues, estão aqui, eu mostro-vos, há umas que estão deste quarto e outras que estão neste, mas eu tenho três de mostrar-vos as caixas e eu ponho, tipo, uma foto do que nós escolhemos, ok? Então, aqui temos estas caixinhas, estas artens, que foi o chão que nós escolhemos, que eles vão começar, obviamente, a pôr assim que acabarem esta fase de canos, etc. Portanto, nós escolhemos o chão artens vinílico de clique no nome Saragossa. Eu vou deixar aqui uma foto, como é suposto ficar, e do próprio chão, se vocês por algum motivo quiserem pôr na vossa casa. Ainda não vos sei dizer se é bonito ou não, vamos descobrir, é bom que seja, porque foi caro. E temos as cerâmicas para a casa de banho, é grande. Que nós, eventualmente, íamos comprar, estas cerâmicas chamam-se... Não sei o que é, ouro, era não sei o que é ouro, não, 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 não. Anyways, nós íamos ver umas que eram as casa blanca, depois chegámos ao Le Roi, que é onde estamos a comprar a maior parte das coisas e depois não gostávamos das casas as casas blanca quentes, com uns raiados dourados, portanto, basicamente eram umas cerâmicas brancas com uns raiados dourados, que era as casas blanca ouro, não gostámos dessa. Depois havia umas que eram as casas blanca branco, que tinham uns raiados de cinta, também não gostámos. E depois encontramos esta que tinha, era branca, mas tinha um bocadinho dos dois, do frio e do quente, e achámos mais bonita. E estava em promoção, então me sabes, tipo, olha, está feita. Eu vou por aqui, não lembro o nome. Mas é esta, vai ser. Parente e chão da casa de banho vai ser com esta cerâmica. Interessante! Vamos ali à casa de banho para nós vos dizermos o que é que vai ser entregue amanhã. Amanhã, hoje é bingo, mas amanhã, quando os senhores chegarem cá, já vão estar a entregar um monte de coisas que nós comprámos para as casas de reto bem. Literalmente, só nos falta comprar as coisas da cozinha, que acho que vai ser o rumo maior. Isto também ainda falta tanto tempo para a cozinha, que nem estamos a conseguir visualizar muito bem a sério. Para as casas de banho, está tudo comprado. A maior parte será entregue amanhã. E depois, obviamente, quando eles começarem a instalar, eles vão mostrar tudo. Entretanto, o próximo episódio eu já estarei toda a assinada do nariz, mas vai ser fun anyways, porque isto também está a todas assinada aqui, portanto, faço magic a casa. Aqui à casa de banho, comprámos, portanto, as chamecas já ali estão no quarto. O que é que nós comprámos? Demorámos muito tempo a decidir em relação, a relação ao móvel, nós não mudámos a nossa, tipo, a nossa ideia, vamos manter os móveis com dois, um móvel com dois lavatórios de tipo, it's so much fun. It's beautiful. O móvel que nós comprámos vai ser em cadeira. Eu vou pôr aqui uma foto dos nossos clientes, a ideia é não ficar, tipo, assim. Não vai ocupar o espaço todo, vai sobrar, acho que, não sei assim, 20 centímetros ou 40 centímetros de cada lado, que a ideia depois é pôr tipo um ferrinho preto para pôr as toalhinhas de cada lado, acho que vai ficar giro. Depois comprámos duas pias de pousares redondas, mentiras, portanto, uma outra, vou pôr aqui qual é, e umas torneiras pretas. Aqui a ideia desta casa vem a ser accents de branco, preto, branco, preto. E então comprámos, portanto, o laboratório branco, torneira preta, no caso do chuveiro vai ser base branca, mas o rebordo do chuveiro preto com a torneira preta, e, obviamente, a cerita branca, mas o alheio preto, e, então, a ideia é essa. Depois, o BF escolheu um espelho lindo, lindo. Um espelho, pode, grande, vai acompanhar basicamente o móvel inteiro, mas se eu espelho em um metro e quarenta, um metro e vinte, já não sei, é assim um espelho enorme, daqueles que viram em macia, tem tipo, as cores diferentes, para ver a make-up, tem luz à frente, tem luz atrás, é assim que todos os PTO, muito lindo. Preparámos uma sanita. Se vocês querem mesmo saber a referência da sanita, eu podes dizer a referência? Does it matter? Acho que não, mas vá, a sanita. Ok, e depois, aqui foi onde nós demorámos mais tempo. Estou a ver este espaço. Este espaço tem cerca de um metro e oitenta e oito ou um metro e oitenta e sete, pelo que o senhor nos estava a dizer, ele fez-nos as medidas todas e nós fomos comprar as coisas. E, inicialmente, nós íamos fazer. Inicialmente, nós até íamos fazer banheira, depois mudámos de ideias, porque depois isto ia ficar muito pequenino, agora, lá no fundo, eu queria uma banheira, porque eu dou banhos de imersão, mas banheira, efetivamente, como não é uma casa de banho muito grande, ia perder muito espaço. Então, optámos pela caba indústria, que realmente é mais ampla, acaba de ser mais bonito, digamos assim. E, inicialmente, nós íamos para comprar uma caba indústria que fosse de uma ponta à outra. Então, íamos fechar isto tudo, era até que um vidro, ou, neste caso, vários vidros, tipo dois ou três ou quatro, caberiam assim e era de um lado ao outro. Mas, depois, começámos a pensar e pensámos, poxa, vamos literalmente desperdiçar uma parede inteira de um metro e oitenta ou um metro e noventa com o ducho, não precisamos de tanto espaço assim, é tipo, não é? É enorme, reparem. É literalmente um bocadinho mais, vá. Depois, chegámos ao ruar e tivemos a ver outras soluções. A primeira opção que até tínhamos visto tinha sido ter a base de ducho, no caso, vai ter, a base de ducho vai ter um metro e vinte, portanto, sobram, não sei fazer quantas, quarenta centímetros, sessenta centímetros, peraí, 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 sobra um bocado, só para assim, tipo, um, só, dois pés meu, dizendo assim, pronto. E, então, a ideia, depois, era até termos, assim, uma vasinha aqui na ponta, para com umas toalhinhas e um toalheiro elétrico, para aquecer as toalhas, e sempre aproveitávamos um bocado aqui este canto e não era, tipo, só ducho, só água. E, então, íamos ver a base com o vidro, a acompanhar a base, mas, depois, tipo, aberto, ou seja, era um walk-in shower. E íamos, andávamos, fazíamos assim, e, será que eu posso andar por aqui? Pronto, íamos para o chão, e depois começávamos a pensar na logística da coisa, que era, isto vai molhar tudo. E eu lavando o cabelo, sou um bocado messy, se tiverem cabelos compridos, longos, tudo, vocês têm noção. Eu acho que vocês vão dizer cabelos, às vezes, vocês são um bocadinho mais messys a tomar bem, e molha-se tudo. Eu comecei a pensar, epá, vou molhar o chão, à frente, vai salpicar água para o móvel, para o toalheiro, à volta, cada vez que saí do estanque está a passar com uma esfregona, vou enlouquecer, sabem? E, então, depois, começávamos a ver a opção das cabintes fechadas. As cabintes fechadas tinham um problema, porque nós, inicialmente, estávamos a ver 1,40m de comprimento, e sobravam 40cm, e as cabintes fechadas, pelo menos onde nós estávamos, só havia até 1,20m. Então, acabava por ser mais pequenino, estávamos com um bocado de medo que fosse claustrofóbico, não foi, tipo, achávamos até fixe, então optávamos por uma cabina com o robô de parede, mas a base branca, por aqui, que é de 1,20m, e, bem, a ideia é ela vir para ir até aqui, não sei bem, para ir até aqui, e depois aqui põe-nos um toalhar nesta parede, e aqui é um móvel com toalhas, pronto. E fica isto tudo a cabinho. Ah, achávamos que era já, pronto. Isto não foi assim tão rápido como eu estou a dizer aqui, e nós demorámos bastante a decidir isto, mas metemos tudo em cima da balança e percebemos que, se calhar, era mais bonito até ter um luz gigante de um lado ou outro, mas em termos de otimização do espaço não fazia muito sentido. O aberto também é muito bonitinho e tal, mas depois, em termos dos funcionais, íamos molhar tudo e íamos, tipo, passar-nos com a cena, e então o cabinho mais pequeno, mas fechada, fez mais sentido. Pronto, é isto. Estamos por isto. Em termos desta casa bem que está tudo. Vamos à pequenina, porque também comprámos coisas para a pequenina, e entretanto a pequenina no último update, eles ainda não tinham mexido na pequenina, portanto agora já tiraram o que tinham que tirar, e também já comprámos, juntamente com as coisas da grande, já comprámos as coisas para a pequenina, que refaltavam, não é? Então, para a pequenina comprámos a meio de canto. Muito pastigoso aqui estava, mas muito mais moderno, comprámos, isto vai descer, não vamos ter isto subido. É uma base branca, mas daquelas em resina, mais lisa, com aquela coisinha tipo inclinada para baixo para as águas descerem, pronto. Este aspecto é mais clean. E a cabinho, aqui no caso, na outra, os contrastes vai ser branco e preto, aqui com a parede e o chão já são mais escuros, já são mais beige. Queríamos que fosse só em branquinho, tipo móvel branco e as torneiras cromadas e mais clean, porque o aspecto da casa bem que já é mais escuro. Embora é um beige, que não é muito escuro, mas por ser um bocadinho mais escuro, queríamos contrastar com o mais claro. Então, a cabinho vai ser encromado. Eu vou por aqui também para vocês verem. Clean. E depois escolhemos o móvelzinho, que também vamos para optar por outro móvel. Depois, ao cima da hora, encontramos online um móvel muito queridinho, muito pequenininho, porque aqui nós tínhamos uma coisa pequenina, isto não é? Para ocupar muito espaço. O móvel que aqui estava ocupava menos espaço. Então, optámos por um móvelzinho de 60 centímetros, pequenininho, branco, simples. Já veio também com a pia e aí foi tipo um grande negócio, porque nós íamos comprar um móvel e depois a pia, depois a torneira e acabámos por comprar um móvel que é pequenino, maneirinho, branco, clean, simples, que já vem com a pia e é daquelas tipo de pousar em cima, como nós queríamos também redondinho. Então, foi tipo a melhor cena. O móvel é uma cena pequenina, que vai encaixar-se aqui e como é muito mais pequenino com o outro, vai otimizar aqui um bocado o espaço e comprámos um espelho para o fofinho também, um bocadinho, que se chama Eclipse, também um LED e tal, mas mais maneirinho. Vou pôr aqui o espelho também, vou pôr aqui em cima. E comprámos a torneira de parede para o chuveiro, exatamente igual à da outra casa de banho, só que a outra é em preto e esta é encromada e a torneira do lavatório é igual à outra, mas encromada é deste preto. E assim ficamos com branco cromado, clean no espelho, cromado, branco, 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 essa cena está fantástica, só temos que ajustar um bocado o tempo que está um bocado puxado para trás e fica ok, pronto. Aqui não se vai fazer absolutamente mais nada, os canes estão novos, o teto é falso e está novo, os LEDs no teto também estão bem, tem o extrator, eu acho que o extrator não está 100% a funcionar, mas acho que eles vão pôr isto a funcionar, tenho essa ideia de ele ter dito isso, pintar a porta, as portas todas e tal. E é isto, pronto, temos tudo, neste aspecto temos tudo comprado, a coisa está a avançar. Agora me parece que lá está, que está um bocado lento, eu acho que só quando eles começarem a fechar as paredes, quando começarem a fechar os canos, quando começarem a pintar tudo branco, é que a coisa parece que começa a avançar, tipo, ou seja, parecia que estava a folgares no início e agora de repente parece que abrangou um bocado, mas eles têm vindo todos os dias, eu acho que a semana passada só houve um dia em que eles não vieram e portanto só que isto a fazer é um bocado chato e parece que visualmente não avança nada. Estamos entusiasmados, muito entusiasmados, espero que no próximo episódio já esteja pelo menos, tipo, paredes fechadas, cantos não visíveis e provavelmente se calhar a primeira mão de branco, porque pelo que eu percebo, por causa destas cores um bocado mais garridas que estavam na casa, eles vão ter que passar para ir umas 3 vezes o branco para tapar as cores mais garridas e portanto eu espero que na próxima vez já esteja qualquer coisa mais a avançar. É isto. Acho que não temos muito mais para dizer para não. Acho que não me juiz, mas eles também vão tirar estas molduras das portas porque eram um bocado antigas. As portas ficam as mesmas, mas as molduras eles tiraram porque eram aquelas assim como umas ondas, as mais antigas. E então vamos com umas mais largas, brancas, mais modernas, mas tipo simples. Isto foi uma sugestão também agora do tomado. É isto. Espero que tenham gostado. Obviamente, como sempre, deixem-me as vossas sugestões maravilhosas em baixo e digam-me o que é que acham dos móveis, das coisas que nós comprámos, etc. E se tem alguma sugestão até para a cozinha, etc. Materiais que possamos escolher, como ainda não escolhemos nada para a cozinha e quando vocês virem este vídeo ainda não vamos ter escolhido nada. Nós só vamos meter-nos na cozinha lá para julho, portanto vocês vão ver isto bem antes. Deixem-nos sugestões. Nós estamos sempre a aprender. Há montes de coisas que nós aprendemos convosco. Esperamos que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, apertar o canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.